A Câmara de Lisboa quer tornar a cidade mais acessível para os peões, mas a substituição da calçada está longe de merecer consenso. Património para uns, perigo para outros. A calçada portuguesa divide opiniões. Num lado da balança temos a nossa história, a nossa cultura, que merecem ser preservadas. Do outro lado pesa a instabilidade que o piso dá. Todos nós já experimentámos a aventura de descer uma rua com a calçada em mau estado. Uma balança difícil de equilibrar. O novo plano pedonal da Câmara de Lisboa já gerou polémica com a medida que visa substituir a calçada na cidade. Criou-se aqui a ideia que íamos arrancar a calçada toda. Não está nem pouco mais ou menos dentro da nossa ideia arrancar a calçada toda. A calçada é um elemento distintivo da cidade de Lisboa. Principalmente a calçada artística. Na artística não se mexe. A calçada vai ser substituída apenas em zonas perigosas para a população. Conjugando estes dois aspectos, uma cidade que é muito acidentada e uma população que é muito envelhecida, nós temos constatado que, efetivamente, o pavimento tradicionalmente utilizado na cidade de Lisboa, em determinadas situações, é perigoso. Tem havido muitos acidentes. As pessoas queixam-se. Eu já há várias vezes a escorrer aqui. A pedra da calçada, para mim, tão segura é uma como é outra. Se tem a estar enxuta, estando estorregada, estando mudada, esta aqui pode estorregada. E a Itrela também. Só nos sítios realmente históricos, de resto, calçada da Estrela, calçada do Combo, isso acho que é para bater. Há situações que toda a gente praticamente conhece. A esquina, por exemplo, da Rua Garrete, quando desce para a Rua Nova do Amado, era uma esquina que as pessoas iam sempre agarrar-se quase para não cair. Por exemplo, aí fizemos uma intervenção que foi misturar a pedra da calçada branca com uma pedra de granito cinzenta clara, que é mais aderente. Uma pedra mais aderente, misturada com a calçada, que faz a diferença. Pelo menos na Rua Garrete e na calçada do Sacramento. Acho muito melhor. A gente não derrapa tanto. Acho que devia ser sempre assim. Mas a mudança não parece pacífica. Uma entidade de apoio às artes já criou uma petição. Estamos a falar de um património cultural muito forte. Algo que representa o país. E, sinceramente, tudo foi muito pouco explicado pelas autoridades, neste caso a Câmara Municipal de Lisboa. E decidimos então criar uma petição. Conseguir levar esta petição à Assembleia e discutir e apresentar novas propostas, porque há muitas outras opções. Em vez de retirarmos, podemos recuperar. Não se pode cair nesta posição manicaísta dos bons e dos maus. É tudo calçada e nada calçada. Quer dizer, a situação não é essa. A situação é, de facto, como lhe disse, de encontrar o equilíbrio entre manter um elemento distintivo da cidade e, simultaneamente, ter os pavimentos seguros e confortáveis para as pessoas que cá vivem e nos visitam. A petição já conta com 2 mil assinaturas e quer, essencialmente, explicações sobre o novo plano da autarquia. Não será uma coisa que iremos retirar a calçada até 2017, só nas zonas que estão degradadas. Mas, na realidade, ninguém sabe quem é que são ou quais são as zonas degradadas. A Câmara esclarece. Agora definimos uma regra que é quando há ruas que têm inclinações superiores a 6%, isso foi uma norma que fixámos internamente, um dos passeios, pelo menos, tem que ser em material aderente. Temos soluções que estamos a desenvolver em que intercalamos nos passeios, por exemplo, um passeio com 3 metros de largura, ter uma faixa confortável, feita com lajes no meio, para que as pessoas possam circular. Alternativas para garantir a segurança, acabar com os acidentes e, mesmo assim, preservar a calçada portuguesa tão característica da cidade de Lisboa.